Fazendo com 500, saí com 800. Aí depois a gente tentou uma jogada final e como dormir com aquele sonho, né? Essa aqui não ia ter como pegar, né? Isso aí foi foda. Essa faca vale 800 dólares, é isso? Vale, vale. Mas a gente mamou. Aí, ó. A mamada. E agora, vamos tentar buscar... Mete quentola aí. Mete quentola, não. Cupom rei. Um rei. 40%. PicPay. Quentola, PicPay. Vamos lá. Vamos nela, Saulo? Na Gama Dops. Na Gama Dops. Na Gama Dops, mais um D. Ih, não tem mais. Não tem a Carambit, mas tem outra. Caralho, só pra você hoje, é bom que tu conclui o Outfit, irmão. Bora. Eu já vim aqui, vai ser essa? Então, festa o azar? É, ontem a gente foi três azar, né? Três azar e na quarta, tu chapuletou e veio a boa. Quanto é o azar, o Stévio? O azar é três vezes. Olha aí, o Stévio sabe muito. Caralho, 1%, beleza. Ai! Isso é pra atrapalhar o azar, mano. Segura, segura. Ai, Cali. Para! Porra, caralho. Engana muito. Nossa, essa daí é a brava, barra. Foi top, mano. Olha quanto que ele vai chapuletar, Stévio. É em dólares isso, viu? Caralho, existe um mundo que sai com a mão abanando sal. Porra, esse que é um negócio. Mas você tá querendo uma faca muitíssimo da top. Pode clicar ou estéreo? Calma aí. Três segundos. Coloca o Bilal. Valeu. Um, dois, três. Ai! Calma, gasteu azar. Ela vai voltar e vai diminuir. Diminui, 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 ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei, 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 ganhei. Caralho, ganhei, ganhei, ganhei. Porra, vamos de novo? Puta que pariu. Não, pega ela. Vai no perfil e saca. Porra, segundo dia seguido de forra. É, só pegar. Caralho, segundo dia seguido de forra. Caralho. Consolo, quando não é Factor Neo é o quê? Quando não é, ó, tem... Não, o Skip agora já tá manjando. Quais são os estilos, Skip? Park Torinil, nova de fábrica, tem a Gastado em Campo, tem a... Gastado em Campo é qual? Soldado novo, pouco usada, achada no lixo. Tem várias, depende do quanto que ela tá arranhada. Mas em inglês, porra. É calchutada. Ah, é... Aí em inglês é foda, porra. Eu não sei, não. Aí aceita ela, então, que já chegou. Calma, vou aceitar, porra. E Torinil é nova de fábrica. Nossa, veio linda. Veio linda esse... Caralho, veio stat-track mesmo, Sterinho, sabe muito. Porra, veio stat-track? Conta as kills que você fizer na faca, na lâmina. Vê quanto que ela vale. 5.300 reais. Ah, eu acho que tu deveria me dar essa faca. Tu falou? Eu acho que tu deveria me dar essa faca. Caralho, tu não tem noção. É, mas tu só fala, Sterinho, ou tu pensa antes? Não, presente, porra. Um presente pra mim. Caralho. É o cupom rei. Tu quer brincar mesmo, Sterinho? Eu faço a boa, pô. Aí, toma. Cara, cara. Nossa, lindíssima. Lindíssima. Zero, zero, três. Chama! Isso aqui é top do top, não é? É top. Isso é top do top, não é, galera? Caralho, agora o sapão tá trajadaço. Porra. Esqueça tudo. Olha. Nossa, puta que pariu. Porra. Era essa que tu queria, Sapones? Não, não era, não. Ai, meu Deus do céu. O que que tá escrito ali naquele negócio ali? Bom investimento. Realmente foi um bom investimento hoje. 500 virou ela. Caralho, good investimento. É, good investimento. Caralho, dá pra mim botar outra coisa escrita ali, não? Dá, dá. Tu coloca o que tu quiser. Como que escreve? Renomear? Isso, tem que pagar, viu? Cupom 1rei. Caralho, aí deu a moral. Caralho. O bom investimento se tornou o quê? Cupom 1rei. Caralho, velho. Que da hora. Aí, toma. Renova, 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 renova. Boa, aralho. Eu cupo muito, irmão. Toma. Porra, o que eu iria buscar? Dá pra buscar isso aqui, um agente? Ah, dá, dá, dá. Tem tudo dentro. Cadê? Aí. E dá pra comprar direto? 6 dólar, não. Tu vai tentar o aprimoramento. Sem camisa ou com camisa? Aí, é duas skins dele. Esse daí é terrorista. Qual que é o mais legal? Por favor. Eu acho que o sem camisa, né? Acho que a galera falou, pega o BR. Pegar o sem camisa. Acho que é o sem camisa. Não, o BR tem um agente que é brasileiro. Ah, entendi. Não sabia. Vou pegar também. Só que é da polícia, da polícia. Como que é o nome do agente aí? Vou testar a sorte, não. Falta. Ganhei, 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 ganhei. Pô, tu tá tentando com 3 dólar. Tu tem quase sentido. Não, então. Mas meu medo é ele me punir 10 vezes aqui. Ganhei, 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 ganhei. Já ganhou, já. Tá bom. Com elas, por elas. Eu dei 6. E agora, como que é o BR? Como que é o BR? Ai, essa aqui é linda. Essa daí iria combinar muito. Porra, Saulo. A gente nunca viu essa, mano. Essa é a Jade. Tô fingindo mesmo que não tô te ouvindo. Tô fingindo pra cá. Mano, é sério. Tô fingindo mesmo que não tô te ouvindo mesmo, não. Calma, não vou nem te perguntar o que foi. Ah, mano. Nossa, ele deu um porradão lá pro final. Tem 56 dólares, Kip. Eu vou tentar, mano, eu acho. Ai, não sei mais o que fazer. Doeu demais. A gente vai nela outro dia. Outro dia não vai nela. Não, outro dia não, porra. Cacho do azar. Não, agora vai por retarda de novo. Você já pegou alguma coisa assim? Nunca, né? Sapão, abre aí o vídeo que eu peguei a luva com 0.03%. Tá pronto, Saulo? O quê? Eu falei o quê? Tô lendo meu chat, caralho. Tô pronto. Calma, você mandou o cara calar a boca. É maluco? Ah! Porra, vai tomar no cu! Meu Deus, você deu uma diminuída! Todo mundo viu que deu uma diminuída! Meu Deus, cara! Mas tá bom, eu tô bem, eu tô feliz. Nós lucramos hoje mais uma vez, não tem problema. Sapão, tem como tu depositar aquela outra M9 também, se tu não gostar dela. Aonde? Aquela que eu te dei de presente, você consegue depositar ela no site, se tu quiser. E tentar transformar naquela luva verde que tu gostou. Vamos tentar fazer isso, então? Vamos! Vamos tentar, vamos tentar. Pode ser, eu tenho todas aquelas outras skins ali. Ah, eu vou jogar tudo o que eu não quero, Saulo. Saulo, tu não quer, pelo amor de Deus. Eu não quero. Não quero. Tá. E pra cá, então. Isso. Quer carregar? Isso. Será que já foi o trade? Já. Pode ir. Pode, pode. Aí, entrou. Caralho, lá vai eu de novo. Sapão, agora você que depositou sua grana, agora a Cal é completamente sua. Vamos. TR, cara. Eu vou gastar sorte nela, Saulo. Eu já tentei o tiro nela. Caralho. Meu Deus. É essa mesmo? É essa. Respira. Sorte, eu vou dar três tiros aqui, Estério. Me deseja sorte, Estério. Três tiros. Desejo toda sorte do mundo pra você, meu irmão. Nossa. Nossa, por que você falou nossa? Eu vou de novo, eu vou de novo. Eu vou três tiros. Acho. Um, dois, três. Pra tu ficar mais pobre ainda. Você não acabou de ver que eu perdi 80 mil, mano? Ai, meu Deus do céu. Cara, de três tiros, eu nunca falhei três tiros. Mas tu não gastou azar nesse daí. Não, eu nunca falhei três tiros. Bora. Agora o terceiro tiro vai. Pode ser. Por favor, fica. Fica, fica. Por favor. Puríssimo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, 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 eu vou. 17. Pode ser uma história. Vindubiu! Parou! Nossa! Vindubiu! Tá bom, caralho. É isso. Fizemos a troca. É isso. Fizemos a troca. Tá bom. Vindubiu! Porra! Valeu, 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 valeu. Agora fizemos o outfit. Valeu, valeu. Ah, mas você tinha 500, tô com 300. Faz parte, irmão. Não dá pra se ganhar todo. O foda é quando você sai dolorido da batalha. Tá na trocação de porrada. Tu foi lá, pá, botou dois, três. Beleza, o maluco te acertou um. Ok, faz parte. Agora, imagina só quando só tu toma. O maluco vem, te reboca inteirinho. E tu não aguenta levantar que tu sai dolorido. Essa é a situação. Graças a Deus aqui, saímos bem hoje. É nóis. Porra! Chegou, chegou. 318 notificações. Vai no seu perfil. Chegou uma notificação nova. No seu perfil da Steam. Aí, caralho. Pouco usado. É ela mesmo. Vou inspecionar, né? Vou dar aquela olhada. Olha o float dela. Agora, que agora eu não paro de olhar o float. Zero de um. Zero do outro. Não tá tão bom, né? É de 0,7 a... 0,15. Veio meio termo, meio caminho andado. É meio termo mesmo, meio termo. Mas tá bacana, tá bacana. Tá bacana, tá bacana. Caralho. Ficou show, hein? Caralho, deu um... Ficou maneiro, ficou maneiro. Coloca uma verde de um lado, a branca do outro. Não vai ficar grande, não. Bora, fechou. Ai, eu gosto demais. Ficou show, cara. Mami, me enganha se outra vez. Nesse mano te dá leitura. E a tua escultura que eu te... Ficou por culpa de tu dulzura. Mami, me enganha se outra vez. E a tua escultura que eu te...